Música Através da arte, através da pintura que eu existo. Eu sou André Vicente, tenho 46 anos, sou seridoense de Caicó, sou artista plástico, autodidata. Desde a minha terra infância, desde que eu me lembro de mim, eu faço esse trabalho de pintura. Na verdade, na minha carteira de trabalho, eu compreendo que sou um desenhista. Eu sou um desenhista que pinta. A primeira impressão que eu tive de pintura, de arte, pelo menos a que me impressionou, foi quando eu fui ao cinema assistir um desenho animado e quando eu vi aquele desenho, eu entendi, eu sabia que aquele era um desenho, eu tinha 7 anos de idade. E eu pensei, poxa, eu queria fazer isso também, desenhar, era o que eu queria. E eu já fazia uns, uns gratos, uns desenhos, umas coisas. Mas quando eu vi aquele desenho, eu fico impressionado. E depois, minha mãe contava sempre, que quando eu tinha 2 anos de idade, ela chegou em casa, chegou em algum ponto da casa com o meu pai, e eu estava, aos 2 anos, enfiando a vassoura num pote e passando na parede, pintando. E meu pai disse assim, ele vai ser pintor, Maria. Quando eu estava próximo a entrar na universidade, eu resolvi ir para a capital, para Natal, e lá eu conheci o NAC, conheci as pessoas que trabalhavam em desenho e pintura, e aquilo me deu um outro norte. E eu passei, então, entendi que era aquilo que eu queria fazer. É o que faz com que as pessoas me reconheçam e me tirem da invisibilidade total. O que seria André Vicente se não fosse um artista, né? Seria mais um nome na multidão. A arte, ela é uma estrada muito ampla, que pode nos levar a vários caminhos. A arte faz permanecer. Faz com que ele diga assim, eu vim, estive aqui e deixei isso para você. Então, eu acho que a arte é isso.